A CIDADE NO BRASIL 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 Um pedaço de céu Estenda a mão meu senhor Ou não me tendo tua fé Se ofereces o amor Me alimento de agência Me chama estado de irmão E me abandona da léu Agora um pedaço de pão Fora um pedaço de céu Ganância, veste, perna e gravata Onde a esperança sucumbiu Vejo a liberdade aprisionada Teu livre eu não sei ler Brasil Mas o samba faz Essa dor é todo o peito Me lembora Feito um arrastão De alegria e emoção O prato rola Meu canto é resistência No esboate e no tambor Vem ver brilhar Mais um menino que você abandonou Ó pátria amada Por onde andas? Teus filhos já não aguentam mais Você que não soube cuidar Você que levou o amor Venha aprender na vez de amor Alô Gabriel! Ó pátria amada Por onde andas? Tudo! Teus filhos já não aguentam mais Você que não soube cuidar Você que levou o amor Venha aprender na vez de amor Isso aqui é peixe a flor de lâmpore Mistura que eu quero ver Solta o bicho!